Olá, olá, sejam muito bem-vindos, boa noite, mais uma terça-feira, mais uma aula ao vivo e hoje com um tema que eu tenho certeza que todos vocês estão muito ansiosos, porque afinal de contas, né gente, atuar na audiência de instrução criminal, eu acho que é uma das partes mais desafiadoras da advocacia criminal. E eu quero nessa aula justamente te passar o passo a passo do que você precisa, principalmente no que está nas suas alegações, né, acho que essa é a parte mais importante, você saber o que você vai alegar nessa audiência, como você vai fazer o teu pedido, quais os cuidados que você precisa ter, então eu tenho certeza que hoje vocês saem daqui preparados para saber tudo o que você precisa alegar e como fazer isso na audiência de instrução criminal. Gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, hoje eu não vou conseguir acompanhar os comentários de vocês, tá, não tô conseguindo aqui fazer o acompanhamento dos comentários, mas não tem problema, eu vou passar os recadinhos iniciais para vocês e depois na nossa próxima aula, aquilo que ficar de dúvida, minha equipe vai anotar e como a nossa próxima aula vai ser de um tema também que tem a ver com isso que a gente está conversando, eu aproveito e já tiro essas dúvidas de vocês, combinado assim, gente? Então vamos lá, vamos para os nossos recadinhos iniciais, nossos slides. Bom, o que a gente vai estudar no nosso encontro de hoje? A gente vai falar na audiência das diferenças da audiência de instrução criminal para outras audiências, como audiência de custódia, para que você não se confunda, né, e não saia, por exemplo, alegando mérito, por exemplo, na audiência de custódia, porque são objetivos diferentes. O que você vai alegar na audiência de instrução criminal? Quais são as teses de mérito para que você possa até ter um esqueminha, ter isso de certa forma organizado, anotado, para que você não se perca, para que você não saia da audiência de custódia pensando, caramba, esqueci de alegar isso aqui, que era super importante. Então eu vou te dar todo esse roteirinho hoje, por isso que o nosso objetivo é justamente fazer esse passo a passo. Essas alegações finais que são feitas na audiência de custódia, na audiência de instrução criminal, são as chamadas alegações finais orais. Agora lembrando, gente, isso é super importante, tá? Eu não sei se é o caso de vocês, tá? Mas muita gente, eu preparo para a OAB há muitos anos também, e muita gente tem pânico quando chega na prova da OAB, da peça de alegações finais. É o teu caso? Aconteceu isso com você? Ou você, se ainda vai fazer a prova, acontece, você tem esse medo das alegações finais por escrito? Pelo seguinte, porque as alegações finais orais são feitas na audiência de instrução criminal. Porém, se o caso for complexo, o que o juiz pode fazer? Ele pode determinar que as alegações finais sejam por escrito, e esse é o medo na prova da OAB, né? Não é das alegações finais orais que a gente não tem isso na prova da OAB, mas das alegações finais por escrito, ou seja, os chamados de memoriais. Então, alegações finais por memoriais ou memoriais é a peça mais complexa que a gente pode ter, praticamente a mais complexa no processo penal. Justamente por quê? Porque ela representa aquilo que você oralmente faria na audiência de instrução criminal. É onde você vai alegar todas as preliminares, é onde você vai discutir o mérito e, logicamente, é onde você vai fazer, com muita inteligência, com muita estratégia, os teus pedidos. Por quê? Porque muitos advogados, principalmente naquele momento inicial, nas primeiras atuações, ficam muito focados na absolvição. Gente, claro que o pedido de absolvição é o principal. E, lógico, pedir absolvição é o melhor dos mundos, né? Se você conseguir a absolvição, que coisa fantástica. Mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? E se você não conseguir a absolvição, o que você pode conseguir para o teu cliente? Então, a ideia é que hoje você consiga entender, não somente essa visão da audiência de instrução criminal e das tuas alegações finais orais, ou, se for o caso, você fazer essas alegações finais por escrito, mas você entender tudo o que você pode alegar, não somente para conseguir a absolvição, que é o teu pedido principal, mas para que você possa ir além, para que você possa também enxergar um outro cenário. Poxa, tá, se eu não conseguir a absolvição do meu cliente, então o que eu posso conseguir para ele? Eu posso conseguir uma pena menor? Eu posso conseguir uma pena melhor? Ao invés de uma pena privativa de liberdade, eu posso conseguir uma pena restritiva de direitos, por exemplo? Eu posso conseguir um regime inicial menos rigoroso para ele? Então, você tem o seu pedido principal e você tem os seus pedidos subsidiários, tá? Tudo isso a gente vai conversar aqui. Então, os nossos lembretes para iniciar a nossa aula. Quem é novo por aqui? Quem é que está aqui hoje pela primeira vez? Quem está chegando? Eu sempre faço essa pergunta nas aulas ao vivo, sempre dou as boas-vindas. Então, você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, mas não deixe de se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal. Se não, depois você se perde, não consegue mais ter acesso ao meu canal, esquece. Então, já se inscreve, porque toda terça-feira, às 19 horas, eu estou ao vivo aqui com vocês. Às vezes, a gente traz, inclusive, professores convidados e é sempre sobre direito penal, processo penal e execução penal. Então, já se inscreve para que você possa acompanhar, não somente as aulas ao vivo, mas os conteúdos diários. Então, todo dia você encontra um vídeo por aqui. E também os mesmos temas, direito penal, processo penal e execução penal. Já deixa seu like, já aproveita, já deixa seu like, porque a aula de hoje é importante, é um tema muito prático da advocacia criminal. E vou dizer uma coisa, mesmo que você ainda não esteja exercendo a advocacia, ainda vai exercer, se você é estudante, se você ainda vai fazer a sua prova da OAB, você vai poder aproveitar essa aula também. Por quê? Aquilo que eu falei ainda agora. Se as alegações finais não forem orais na audiência, elas podem ser por escrito e tudo que a gente vai fazer aqui, você vai aproveitar. E eu queria pedir um favor para vocês, né? Clica aí no compartilhar, que vocês estão vendo aí no nosso vídeo. Clica no compartilhar, coloca nos grupos. Com certeza vocês fazem parte, né? Ou de grupo de colegas da faculdade, ou de grupos de advogados. Chama o pessoal para fazer parte, para se inscrever aqui no canal. Fala um pouquinho lá o que você achou do conteúdo, você que já está acompanhando as aulas, ou você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, se você gostar da aula, pega, compartilha, para que mais pessoas possam vir aqui para o canal, e a gente possa ter mais alunos participando aqui as terças-feiras, ok, gente? Para quem que essa nossa aula é importante? Tanto para aquele que já exerce a advocacia, aquele que quer exercer, como estudantes de direito. Porque embora a gente vá falar aqui da audiência de instrução criminal, o conteúdo, que é o conteúdo principal da nossa aula, que é analisar aquelas teses que vão ser trabalhadas dentro da audiência de instrução criminal, você pode perfeitamente utilizar, se você vai elaborar, seja para a prova da OAB, seja para um concurso público, uma peça de alegações finais por memoriais, ou simplesmente memoriais. Perfeito? Então, vamos lá. Para quem que essa aula fica disponível? Vocês sempre me perguntam isso, sempre tem alguém perguntando, professora, material vai ficar disponível? Essa aula vai ficar gravada? Então, deixa eu explicar, principalmente para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, né? Tem a galerinha que está aqui toda a aula, então tem, já, a gente está na nossa aula 82, né? Então, quanto tempo que a gente está aqui ao vivo toda terça-feira, às 19 horas? Então, tem o pessoal que está sempre aqui com a gente, mas também tem aqueles que estão chegando novos a cada terça-feira. Essa aula, ela fica disponível. Ela é aqui, ela é ao vivo para vocês, mas ela sai daqui do YouTube e depois ela vai para o ambiente de aluno. Então, quem é que tem acesso a essa aula de número 82, às 81 aulas anteriores? Todos os alunos que têm o acesso vitalício do curso de prática na Advocacia Criminal. Então, se você que está aí assistindo, quem que está aí assistindo que já é aluno do curso de prática? Se você já é aluno, basta dentro do seu ambiente, você tem um bannerzinho, é extra, tá? Conteúdo extra. Você tem todo o conteúdo do curso de prática, lá os 15 módulos, material, aulas em vídeo, mas você tem o conteúdo extra. Então, você clica no banner de aulas ao vivo e aí você vai conseguir clicar, acompanhar, ver e rever quantas vezes você quiser, baixar o material das nossas até agora. 82 aulas, tem aula lá sobre tudo, tá, gente? Tem execução penal, Cris? Tem, tem muita aula de execução penal. Tem aula de direito material, tem aula processual, tem aula de cunho muito prático, relacionada à delegacia, relacionada a processo, tudo. Então, vale a pena não ficar focado tão somente no conteúdo do curso, mas vai procurando pelo menos, assim, umas duas vezes por semana, vai lá nas aulas ao vivo e assiste alguma coisa, porque são temas realmente de cunho muito prático. E aqueles que são associados do IDPB, que são membros da comunidade criminalista de elite, o que é a comunidade? Na comunidade, você tem acesso a todos os cursos do IDPB, inclusive o curso de prática na advocacia criminal. Então, tem o curso de prática de jurisprudência criminal, curso completo de direito penal, decolando na execução penal, audiência, enfim, tudo que você precisa. Então, para esses dois, tanto membros do IDPB, que são associados, né, na comunidade criminalista de elite, quanto os alunos do curso de prática na advocacia criminal, ficam com acesso. De novo, esse slide, gente, com vida própria, com vida própria. Ele anda sozinho aqui, vamos lá. Onde que a gente estuda esse nosso conteúdo, tá? De maneira aprofundada. Qual o conteúdo? Audiência, não só de instrução criminal, mas audiência de custódia, eita, as audiências criminais como um todo, no nosso curso de prática na advocacia criminal. Então, se você já é aluno, já é aluna do curso de prática, lá dentro você tem, por exemplo, o módulo separadinho de audiência de custódia, você tem a parte de audiência de instrução criminal, quando a gente está falando das peças e das alegações finais por memoriais. E quem aqui que está assistindo, que está acompanhando, que ainda não é aluno, lembre-se, está quase acabando essa nossa oportunidade, tá, gente? Qual? Você se inscreve no acesso vitalício do curso de prática na advocacia criminal. O link vai ficar abaixo aqui da nossa aula, e vai ficar também, a equipe vai colocar para vocês aí no nosso bate-papo, mas eu também vou colocar o QR Code, o link aqui na tela. Então, você se inscreve, ganha o curso completo de direito penal, e você pode acompanhar tanto o conteúdo que é de caráter processual, como estudar as teses de mérito, por exemplo, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, estudar tipicidade, licitude, culpabilidade, pena, dosimetria da pena, enfim, tudo, tudo, tudo que você precisa para alimentar, digamos assim, as suas peças processuais e as suas audiências, né? Porque além do conteúdo da prática, do conteúdo processual, é importante que vocês tenham esse conteúdo de direito material. E lembrando, o pessoal que está aqui assistindo ao vivo, pode falar aí no nosso bate-papo, que a gente tem o grupo de alunos no WhatsApp, são advogados de todo o Brasil. Então, ali no grupo, você troca informações, você troca casas concretas, você, de repente, está com alguma insegurança, você coloca ali, talvez um colega já tenha passado por alguma situação que você está passando agora, dali a gente já viu sair, inclusive, parcerias, é muito legal mesmo, viu, gente? Quem estiver assistindo do computador, basta apontar a câmera do celular para esse QR Code, já cai na página, ou essa página que está aí para vocês, está aparecendo, encurtadinho, né, o link encurtado, bit.ly curso de prática penal, ou também o link que está no nosso bate-papo ou aqui no vídeo, tá? Lembrando que no curso de prática na advocacia criminal, você aprende desde o contato com o cliente, oitiva de testemunha, os cuidados que você tem que ter, até atuação em sede policial, acompanhamento de flagrante, acompanhamento no processo, elaboração de peças processuais, a gente tem aulas específicas para todas as peças processuais penais, recursos processuais penais, você tem aula também com professores, não só comigo, com o professor Listo, mas com professores convidados também, como o professor Alexandre Moraes da Rosa, com conteúdo de teoria dos jogos, que ele, nossa, ministra perfeitamente, o professor Rochester, que eu falo para vocês, que foi delegado premiado aqui no Rio de Janeiro, já cinco vezes, e vários outros professores, a professora Beatriz Macnick, que presta consultoria em honorários, gestão de escritórios, então realmente, gente, é um conteúdo muito amplo, e lembrando, a gente tem a possibilidade, você, quando você se inscreve no curso, você já tem direito ao certificado, DPB, mas você pode marcar lá o xizinho, na hora que você está se inscrevendo, lá no finalzinho da tua inscrição, marcar o xizinho, pagar uma taxa extra de, como é que chama? Uma taxa para emitir, taxa de emissão, e você tem direito a um certificado, com selo de reconhecimento do MEC, valendo o curso que você está fazendo, como um curso de extensão universitária, na modalidade de curso de aperfeiçoamento, tá? Lembrando, gente, eu não estou conseguindo visualizar os comentários de vocês, eu só estou aqui aparecendo para mim na tela, o local onde eu estou transmitindo a aula para vocês, e os slides, tá bom? Mas, se vocês quiserem aí, colocar alguma dúvida relacionada ao curso, etc., pode colocar, que vai ter gente da minha equipe no bate-papo, e qualquer coisa também, se vocês tiverem alguma dificuldade, na aula que vem, eu tiro as dúvidas, que foram as dúvidas assim, que vocês mais colocaram, depois eu leio os comentários com calma, tá bom? Lembrando, baixem gratuitamente o aplicativo para alunos do IDPB, basta digitar IDPB no seu, na sua loja de aplicativos do celular, é, é um aplicativo gratuito, com muito conteúdo, e você que é aluno, também pode acompanhar os seus cursos, pelo aplicativo, para quem não tem iPhone, o aplicativo está em atualização, tá? Aí você tenta de novo, daqui a alguns dias, que você vai conseguir. Então, vamos lá, gente, vamos aqui começar o nosso conteúdo efetivamente, quando a gente pensa em audiências no processo penal, a audiência de instrução criminal é uma delas. E quais são as audiências que possivelmente mais você vai fazer na sua vida? A audiência de instrução criminal e a audiência de custódia. A gente, inclusive, já teve algumas aulas ao vivo aqui no canal, falando também sobre a audiência de custódia, pedidos na audiência de custódia, o que fazer na audiência de custódia. Então, o erro muito comum, que alguns advogados infelizmente cometem, é você tentar discutir mérito dentro de uma audiência de custódia. Então, qual é o local apropriado, qual é o momento apropriado, para você trazer a discussão de mérito em uma audiência? É na audiência de instrução criminal, é na audiência que é foco desse nosso estudo de hoje. Então, na audiência de custódia, basicamente, o que você vai discutir ali, o teu objetivo é o quê? É conseguir a liberdade do teu cliente. Então, se o teu objetivo é conseguir a liberdade do teu cliente, você não vai ficar discutindo ali sobre dosimetria da pena, sobre causa de aumento, sobre reincidência, não. Isso tudo, você faz na audiência de instrução criminal, porque, na verdade, na audiência de instrução criminal, você já se prepara, para que você possa fazer um exercício de prospecção. Ou seja, você já vai visualizar, você já vai ter a perspectiva do que o juiz vai estabelecer na sentença criminal. Caso ele absolva o seu cliente, caso ele condene o seu cliente, se ele absolveu, ele vai absolver com que fundamento? Então, são esses fundamentos que você vai trazer. Se ele condenar o seu cliente, será que ele pode reconhecer uma circunstância judicial que traga aquela pena para o mínimo legal? Será que ele pode reconhecer uma circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena? Uma causa de diminuição? Será que dá para você tentar sustentar, ao invés do regime fechado, do regime semiaberto, um regime menos rigoroso para o seu cliente, que o regime é aberto? Então, toda essa discussão meritória, ela se dá na audiência de instrução criminal. E na audiência de custódia, se você tem como objetivo conseguir a liberdade do seu cliente, então você tem pedidos que são pedidos muito específicos. Você não vai alegar mérito. O que você alega na audiência de custódia? Tudo aquilo que tem a ver com liberdade. Você pode alegar a ilegalidade da prisão, para pedir um relaxamento. Você pode alegar a desnecessidade de uma prisão preventiva, para requerer uma liberdade provisória, mas você não alega mérito. Eu até dei uma aula aqui para vocês, eu estou colocando isso aqui para a gente ter como parâmetro a diferença entre uma audiência e outra, porque esse é o primeiro tópico da nossa aula de hoje. Eu até falei para vocês aqui em uma aula, que um dos raríssimos casos em que você toca no mérito, mas não é o objetivo principal, você toca no mérito para conseguir a liberdade, é quando você está falando de uma situação em que uma pessoa teve uma prisão por tráfico, quando na verdade ela é usuária. E aí sim, por quê? Porque mudar de um crime para outro, o fato de ela ter sido presa por um crime que não aconteceu, muda todo o contexto da liberdade ali, porque nós não temos pena privativa de liberdade para uso, então nós não temos prisão preventiva, então logicamente nós não teremos audiência de custódia. Portanto, esse reconhecimento de você entender que não é tráfico e que é uso, gera o quê? Gera uma ilegalidade da prisão. E aí a discussão, no fundo, está em torno da liberdade, porque você discute que não foi tráfico que foi uso, para que se entenda que aquela prisão, ela foi, portanto, uma prisão ilegal, e que aí sim você possa fazer o pedido na audiência de custódia de relaxamento de prisão. Mas, gente, fora isso, discussão de mérito é na audiência de instrução criminal. Não só de mérito, basicamente, na audiência de instrução criminal, quando você faz as suas alegações finais orais, porque esse é o momento, você vai, basicamente, alegar preliminar e mérito. E eu trouxe isso aqui para vocês também, tá? Tanto a abordagem preliminar, o que você alega como preliminar, e o que você alega como mérito. Ah, Cris, mas e se o juiz, ele acabar fazendo com que essas alegações finais, elas sejam por memoriais, né? Entenda que tem uma complexidade ali, e que não tem como as alegações finais serem feitas de forma oral. Então, a estrutura é a mesma. Na sua peça de alegações finais por memoriais, você vai trabalhar as preliminares e o mérito. Então, você vai trabalhar isso de forma separada. Primeiramente, as preliminares, onde você vai trazer tudo o que tem que ser alegado ali, para depois você partir, efetivamente, para o mérito. Enquanto você tem, numa audiência de custódia, pedidos que são pedidos específicos, basicamente, na audiência de custódia, se você está diante de uma prisão em flagrante, você vai pedir o relaxamento da prisão, ou a liberdade provisória. Se for uma prisão preventiva, você pode pedir o relaxamento, se a prisão foi legal, ou você pode, eventualmente, pedir a revogação da prisão, porque o motivo, em algum momento, deixou de existir. Mas, na audiência de instrução criminal, os pedidos são muito amplos. De maneira equivocada, como eu falei para vocês, muitos focam, então, somente no pedido de absolvição. Mas, você tem uma série de pedidos que podem ser feitos aqui. Você pode pedir, caso o juiz não entenda pela absolvição, o que vai se admitir apenas por hipótese, e aí você vai trabalhar todas as teses subsidiárias para chegar, justamente, aos pedidos subsidiários. Não esqueça disso. Você trabalhar as teses tem que estar linkado, necessariamente, com pedidos. A cada tese que você vai preparar antes de ir para a audiência, porque, logicamente, que você vai estudar, você vai fazer ali os seus tópicos, você vai levar esses tópicos de maneira escrita. Não é que você vá ler na audiência de instrução criminal. A gente já conversou sobre isso aqui em algumas aulas. Não é isso, mas você tem que ter isso organizado. Ou, o que pode acontecer? Você pode ter alguma interrupção, ou você pode ficar nervoso por algum motivo. Enfim, algo pode acontecer que algum dos pontos que você tinha planejado tratar, por mais que você tenha estudado, sai um pouco ali da tua memória, né? E aí você esqueça. Isso não pode acontecer. Porque aquilo que você alega na audiência de instrução criminal é aquilo que vai impactar, logicamente, no que você vai pedir, e, logicamente, vai impactar na sentença criminal. A sentença que vai condenar, o que vai absolver o seu cliente. Então, realmente, o cuidado é muito grande. Você precisa, de fato, alegar tudo o que é necessário, tá? E não focar apenas na absolvição. Gente, por falar em absolvição, muito cuidado com isso, tá? Antes da gente falar do que é alegar, eu vejo muitos casos, principalmente quando a peça é escrita. Ou seja, tem audiência de instrução criminal, mas o juiz acaba convertendo essas alegações em memoriais. E muitos focam na absolvição e falam de uma outra absolvição, que não é a absolvição do 386. Isso é um erro muito grande. A absolvição, aqui, nesse momento, é a absolvição do 386 do Código de Processo Penal. Não é a absolvição do 397. Quando que você vai usar o 397 do CPP? Lá atrás, no início do processo criminal. Quando o seu cliente, ele é citado. Ele é citado para oferecer a resposta à acusação. Aí sim, você. Seja na prática da advocacia criminal, seja numa prova de concurso, seja numa prova de OAB, o que você vai fazer? Você vai alegar as teses que vão conduzir a absolvição sumária, que é a do 397, para pedir na resposta à acusação a absolvição sumária. Aqui, não tem como ser sumária. Por quê? Porque a sumária é aquela que está lá no início. A absolvição sumária, ela nada mais é que um julgamento antecipado da LIDE no processo penal. Entende? Então, aqui na audiência de instrução criminal, a absolvição que você vai pedir, a absolvição do quê? Do artigo 386 do CPP. Então, tudo aquilo que está no 386 do CPP pode ser objeto do teu pedido e, logicamente, isso vai refletir as teses que você vai trabalhar. Então, o que você vai alegar na audiência de instrução criminal? Preliminar e mérito. O que você alega em sede preliminar? O que você alega como mérito? Gente, mais uma vez, isso aqui vale também se você for elaborar a peça de memoriais, tá? Então, a gente tem aqui um passo a passo preliminar. São as seis situações em que você vai trabalhar como preliminar na audiência de instrução criminal. Causas extintivas da punibilidade. Isso aqui, até na prova da OAB, é uma questão bem complexa porque, às vezes, isso aqui está como preliminar, às vezes, está no mérito. Então, acho que, por segurança, se é o teu caso, se você vai fazer uma prova de concurso, se você vai fazer a prova da OAB, alega como preliminar e alega como mérito também. As causas extintivas da punibilidade, elas acabam tendo, na sua grande maioria, um conteúdo que é misto de direito penal e de processo penal. É o caso da prescrição, por exemplo, tá? Prejudiciais de mérito, artigos 92 e 93 do CPP. Preliminares processuais, artigo 95 do CPP. Outras nulidades, artigo 564, incisos 3 e 4 do nosso Código de Processo Penal. Ausência dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia da queixa, 395 do CPP. Ausência de proposta de suspensão condicional do processo ou outros benefícios despenalizadores. Então, se você, né, visualiza, digamos que você não advogou desde o início naquele processo e você verifica que caberia ali algum benefício despenalizador e ele não aconteceu. Então, você pode alegar isso como preliminar? Possivelmente vai surgir aí a dúvida. Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários de vocês hoje. A galera que entrou depois tô explicando, né, porque tem pessoal que tava desde o início que eu já falei. Mas, possivelmente, vai surgir a seguinte dúvida de vocês. O ANPP, no caso, será que eu posso? Pode. Pode. Você pode chegar com essa alegação até em preliminar de apelação, inclusive, sem problema nenhum. Então, se você tem benefício despenalizador que era pra ser aplicado, não foi reconhecido, não foi aplicado no momento oportuno, sim, ele pode ser reconhecido. Então, tudo isso que tá aqui nessa listinha pra vocês, se vocês quiserem, podem fotografar, tá, gente? Material, lembrando, todo o nosso material, esses slides com as preliminares com mérito, vão ficar disponíveis na nossa aula de número 82, que é essa, que é disponível como bônus pra todos aqueles que fazem parte do acesso vitalício ao curso de prática na advocacia criminal. Beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo. E no mérito, como é que você vai alegar isso? Gente, muito cuidado. Quando você for levar a tua estrutura de alegações finais, tá? Porque você não sabe, você tá indo pra audiência, você não sabe se vai ser oral ou se, de repente, vai ser por escrito. Claro que se for por escrito, você tem teu prazo, você não vai entregar ali na hora. Mas é pra tua organização. Então, eu sempre recomendo que na prática você vá como se fosse já com as tuas alegações finais por escrito. Se o juiz, por um acaso, converter em memoriais, maravilha. Por quê? Você já tá com tudo organizado, você só vai ter que ali dar uma reestruturada, de repente, formatar e entregar a tua peça no momento oportuno. Mas se por um acaso for de forma oral, você já tem aquilo organizado pra te servir como referência. Pra você olhar e falar pô, isso aqui eu já aleguei, agora eu vou alegar isso aqui, isso é importante. Se você deixar pra alegar tudo na hora, o que pode acontecer além daquela questão que eu falei de você esquecer, você pode alegar tudo fora de ordem, de maneira confusa. Isso é ruim. Não é ruim só pra você, é ruim pra quem vai julgar também. Então, é difícil até pro juiz visualizar e entender com maestria todas as teses que você trabalhou ali. Cris, como assim por ordem? Vamos raciocinar. Se primeiro que tudo você quer a absolvição, se esse é o teu pedido principal, se você vai focar nisso, então, o que é mais importante no mérito deve vir primeiro e que é o que reflete esse pedido que você vai fazer de absolvição do artigo 386. Excludente de tipicidade, excludente de licitude, excludente de culpabilidade. Como eu falei pra você, trata a causa extintiva da punibilidade nas duas partes, isso se você estiver fazendo por escrito, tá gente? Já fazendo de maneira oral, é só você tocar e aí você pode escolher o momento dos preliminares ou o momento do mérito, você não vai falar duas vezes durante a audiência, não tem a menor necessidade, basta falar uma. Eu falo pra fim por escrito de concurso público ou de OAB por questão de pontuação. Se no espelho de correção da prova de concurso ou no espelho de correção da prova da OAB tiver, por exemplo, na preliminar e você alegar no mérito, você pode perder aquela pontuação. Por isso que eu falo que aí por segurança você alega nos dois, mas de maneira oral não, de maneira oral você vai alegar uma única vez, combinado? Então, primeiro você organiza aquelas teses de mérito, quando eu falo primeiro é depois da preliminar, tá? Primeiro, primeiro, primeiro é preliminar. Depois da preliminar é que você adentra o mérito. Então, se você tem uma nulidade, você fala dela primeiro porque é preliminar. Se acolher a preliminar, maravilha. O teu pedido tem a ver também com o acolhimento da preliminar. De repente, uma decretação de nulidade, por exemplo, se for o caso, ou reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade, se for o caso. Então, no mérito, primeiro, você vai trabalhar, você vai desenvolver tudo aquilo que diz respeito a uma possibilidade de absolvição do artigo 386. Como eu estava falando, excludente de tipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, causa extintiva da punibilidade, se for o caso, se você decidir trabalhar com ela nesse momento do mérito, se você já trabalhou lá na preliminar, não precisa. Então, tudo aquilo que pode conduzir à absolvição do teu cliente. Mas não para por aí. Por quê? Porque essas são as suas teses de mérito principais. Elas vão refletir o teu pedido principal, que é o pedido de absolvição. Mas você não pode esquecer das teses de mérito que são subsidiárias, que vão refletir os teus pedidos subsidiários. Porque se acontecer de você não conseguir a absolvição do teu cliente, o que você pode conseguir para ele? Dá para conseguir uma pena menor? Dá para conseguir uma pena que não seja privativa de liberdade, um regime menos rigoroso. Então, por isso que a gente deve seguir uma ordem. É importante seguir uma ordem. Até para refletir aquilo que você vai pedir. Então, os meus pedidos principais são aqueles que conduzem à absolvição, que é o artigo 386 do Código de Processo Penal. Mas, se eu não conseguir, aí sim, vem as tuas teses subsidiárias para que venham os teus pedidos subsidiários. Então, em primeiro lugar, o que você deve abordar? Teses de mérito que afastam o crime. Excludentes de tipicidade, de licitude, de culpabilidade. E aí, a gente tem que lembrar daquele quadrinho. Infelizmente, a gente estuda isso na faculdade, né, gente? De uma maneira, assim, nossa, muito inicial. Alguns estudam no segundo período, outros começam a estudar, começam a ter contato com o direito penal no terceiro período. E você vai estudar isso no momento que você ainda não tem maturidade para entender tanta informação. por isso que depois você fica um pouco perdido, você tem que rever, você tem que estar estudando isso novamente de maneira conjugada com a prática penal, tá vendo? É aqui, nesse momento, por exemplo, que você vai aplicar tudo aquilo que você estudou no direito penal. Esse é o momento. É no momento de uma peça de ligações finais com memoriais, é no momento de uma audiência de instrução criminal. Então, se você tem, por exemplo, a ausência de dólar e de culpa, isso é uma excludente de especificidade. Porque, para que eu possa imputar um crime a alguém, ele, em regra, é doloso. Em alguns casos, quando a gente tem previsão na lei, ele é culposo. Mas uma pessoa, ela não pode responder sem dólar e sem culpa. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que uma pessoa danifique um bem de outro. Embora seja um bem muito valoroso, tá? De muito valor. Destruiu. Mas foi culposamente. Ela não teve intenção de danificar. Gente, dano só é crime na modalidade dolosa. Por quê? Porque a regra, quando a gente fala de tipificação penal, é o dolo, não é a culpa. Então, se a regra é o dolo e aquele crime específico, no nosso exemplo, o dano, não tem modalidade culposa, eu não posso imputar alguém, a pessoa não pode responder por uma forma culposa de algo que não existe. Então, existe lesão corporal culposa, existe homicídio culposo, mas a maioria dos tipos penais não tem previsão. Então, um dos primeiros pontos quando você está estudando a parte da tipicidade, porque a tipicidade, ela é basicamente o quê? A existência de uma conduta dolosa culposa que dá causa, nexo causal, a um resultado previsto na lei. São aqueles elementos essenciais da tipicidade, conduta, nexo causal, resultado e previsão legal. Lógico que a gente não pode esquecer também da chamada tipicidade material. É possível que você, na audiência de instrução criminal, desenvolva a tua tese de princípio da insignificância, no caso de furto, por exemplo. Se você tem todos os requisitos que hoje em dia a nossa jurisprudência exige para que se aplique o princípio da insignificância, então, você vai falar sobre ele na tua audiência, se é um crime que admita, a gente tem algumas situações, inclusive, simuladas que não admitem o princípio da insignificância. Se a gente está tratando, por exemplo, de violência doméstica contra a mulher, entende a nossa jurisprudência também que crimes violentos, crimes ameaçadores, a gente não aplica o princípio da insignificância e por aí vai. Mas fora isso, se você está num caso, por exemplo, de uma audiência de instrução criminal por um crime de furto, em que existe um reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a ausência de periculosidade, uma conduta minimamente ofensiva. Então, se você tem todos os requisitos, uma lesão que seja inexpressiva da vítima, a nossa jurisprudência dos tribunais superiores exige a presença dos requisitos, você pode sim discutir e com foco no quê? Com foco em alegar atipicidade, a chamada atipicidade material. Então, nós temos tipicidade formal e tipicidade material. Se o fato é atípico, tanto no aspecto formal quanto material, o crime não existe. porque crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Portanto, uma ausência de dolo exclui tipicidade, mas a aplicação do princípio da insignificância também. A ausência de dolo exclui tipicidade formal, a aplicação do princípio da insignificância exclui a chamada tipicidade material. Perfeito? Mas os dois refletem o mesmo pedido, que é o quê? Absolvição. Se você está discutindo uma ausência de conduta ou se você está discutindo o princípio da insignificância, o teu foco, o teu objetivo é o mesmo. É pedir o quê? A absolvição do teu cliente. Ficou claro? Com relação à ilicitude, você pode trabalhar... A gente pode anotar e se quiser fotografar e ir colocando nas tuas anotações, tá? Vai colocando. Excludente de ilicitude, você tem como foco principal o artigo 23 do Código Penal, que vai nos trazer aquelas quatro causas excludentes de ilicitude. O estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular do direito, o estrito cumprimento do dever legal. Mas essas são as causas legais. Nós temos ainda a causa supra legal excludente de ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Então, também pode ser trabalhado na tua audiência de instrução criminal no momento de você fazer as tuas alegações finais orais. Só toma um cuidado, tá? Por quê? O consentimento do ofendido, em alguns casos, ele vai ser excludente da própria atipicidade. Quando? Quando o próprio dissenso do ofendido está no tipo penal. Imagina, crime de constrangimento ilegal. Qual é o verbo núcleo do tipo do artigo 146? É constranger. Constranger no sentido de obrigar. Não é no sentido de deixar a pessoa constrangida, é no sentido de obrigar. Se a pessoa não está sendo obrigada, se ela está fazendo porque quer, o fato é atípico. Ah, mas não é consentimento do ofendido e isso não exclui ilicitude? Por isso que eu estou te dizendo. Cuidado. O consentimento do ofendido, em regra, ele é excludente ilicitude. Por que causa supra legal? Porque ele não está previsto expressamente na lei. Ele não está no rol do artigo 23. Por isso que é uma causa supra legal, porque não está na lei. Mas sempre que o dissenso do ofendido, ou seja, a falta de consentimento dele, integra o tipo penal, então se a parte consente não tem tipo penal. O fato é atípico. É fácil isso de olhar no caso concreto, tá gente? Basicamente vai funcionar para aqueles crimes em que a gente tenha como verbo núcleo do tipo constranger, mas o constranger no sentido de obrigar. Perfeito? E culpabilidade? Culpabilidade é o nosso terceiro elemento do conceito analítico de crime. Se você tem uma excludente de culpabilidade, você também pode trabalhar aqui. Então, o que a gente teria como excludente de culpabilidade? A inimputabilidade é uma excludente de culpabilidade. A inexigibilidade de conduta diversa é uma excludente de culpabilidade. E nós temos ainda como excludente de culpabilidade uma terceira possibilidade, mas aí a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Por quê? Porque quando eu penso em culpabilidade, que eu penso nas três excludentes que são a inimputabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa e o erro de proibição, eu tenho que ter um feeling muito grande para não cometer erros no caso concreto. Por quê? Porque assim como eu tenho essa terceira, que é o erro de proibição, essa não é a única modalidade de erro no direito penal. Gente, olha como que você tem que dominar bem o direito penal para atuar no processo. Não adianta só conhecer da prática, não. Gente, ah, eu quero só aprender prática. Não, é um conjunto. É prática com direito penal. Não foi à toa que quando a gente desenvolveu, quem é aluno aí do curso de prática pode falar isso, que a gente desenvolveu esse combo do curso de prática com o bônus do curso completo de direito penal por essa necessidade. A pessoa fica naquela sede de aprender a prática, mas ela não leva em consideração que ela precisa conhecer muito bem o direito penal para fazer uma bela atuação, processualmente falando. Então, erro de proibição e erro de tipo são coisas diferentes. O erro de proibição vai funcionar como terceiro elemento, excludente de culpabilidade. Mas se você tem uma situação de erro de tipo, que é o artigo 20, olha, erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Erro de proibição, artigo 21. Então, você já não vai mais trabalhar isso como culpabilidade, você vai trabalhar isso dentro da tipicidade. Seja para você excluir totalmente o crime por ausência de dólar e de culpa, seja para você, de repente, ter uma desclassificação de um crime doloso para um crime culposo. Já o erro de proibição do artigo 21, que é trabalhado dentro da culpabilidade, ele isenta de pena. O que ele significa? Qual é a diferença, basicamente? O erro de tipo, ele é uma falsa percepção da realidade. Então, a pessoa, ela enxerga uma coisa, mas é outra, totalmente diferente. Aqueles casos clássicos, lembram de um caso que foi muito noticiado na mídia, já tem muitos anos isso, tá, gente? Que o pai, ele pegou um sono em casa, ele estava cozinhando, dormiu, e aí, o filho foi chamado porque estava saindo fumaça, a panela pegou fogo e o pai estava dormindo no quarto. E o filho começou a tentar arrombar para entrar, e o pai acordou assustado, aquela confusão, pegou uma arma, tirou, acabou matando o próprio filho que estava tentando entrar para salvar o pai. Então, nesse caso, a gente até já traz isso de maneira um pouco mais complexa porque, na verdade, isso vai nos conduzir a discriminante putativa que é tema, inclusive, de uma das nossas outras aulas ao vivo. Mas, na discriminante putativa, você também pode ter um erro de tipo, um erro de proibição, tá? Basicamente, o que é o erro de tipo? É uma falsa percepção da realidade. Eu olho uma coisa, eu enxergo outra, né? Então, cheguei no estacionamento do shopping, a minha chave abriu um determinado carro, levei para casa, ou confundi uma bolsa com outra bolsa que não é a minha, levei para casa, mas não é furto. Não é furto por quê? É erro de tipo. Então, eu tenho uma falsa percepção da realidade, e lógico que isso exclui dolo, porque se eu não sei que é a bolsa de outra pessoa, se eu não sei que é o carro de outra pessoa, eu não quero subtrair, eu não tenho dolo. Então, por isso que o erro de tipo, artigo 20, exclui o dolo. O erro de proibição, não. No erro de proibição, eu sei exatamente aquilo que eu estou fazendo, mas eu acredito que eu posso fazer. Por isso que o exemplo clássico do erro de proibição sempre foi a pessoa que vem de um país, de repente, em que o uso de droga é permitido, chega no Brasil, acredita que é permitido também e faz uso. Então, ela erra sobre a ilicitude do fato. Ela sabe o que ela está fazendo, ela está usando droga, mas ela erra sobre a ilicitude do fato, perfeito? Então, se você tem excludente de tipicidade ou de ilicitude ou de culpabilidade, você vai tratar como excludente de crime, porque crime é fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável e você vai pedir absolvição. Cris, então, inimputabilidade, eu vou fazer isso se for menor? Não. Porque se for menor, não vai chegar aqui. Porque a inimputabilidade do menor traz todo um procedimento diferenciado desde o início, desde o momento em que ele pratica o ato. o menor de 18 anos, ele não comete crime, ele comete o quê? Ato infracional. Então, desde o momento em que ele é apreendido em flagrante, a gente, inclusive, isso foi tema da nossa aula passada, quando a gente, inclusive, até lançou o curso de advocacia na prática de ato infracional, tudo é diferente desde o começo. Delegacia especializada, procedimento específico, ação socioeducativa, tudo é diferente. Então, essa culpabilidade a gente não alega aqui, porque se foi menor, não teve processo, nada disso aconteceu. Se foi menor, ele na época do flagrante foi conduzido para a delegacia especializada, foi seguido o procedimento específico e por aí vai. Perfeito? Gente, então, essas são as teses que afastam o crime, essas são aquelas principais, essas são aquelas que você trabalha para pedir o quê? Para pedir que o seu cliente seja absolvido. Perfeito? Teses de mérito que xinguem a punibilidade. Não trabalhei lá como preliminar, vou trabalhar aqui. Maravilha! Se for por escrita em prova de concurso ou prova da OAB, trabalha nos dois. Ah, mas eu vou repetir, aí não tem problema, é por uma garantia mesmo de pontuação, tá? A causa extintiva da punibilidade, ela também vai ser trabalhada como motivo para você requerer a absolvição do teu cliente. São as causas previstas no artigo 107, mas o artigo 107 do Código Penal, ele não traz um rol exaustivo, ele traz um rol exemplificativo. Então, são aquelas ou as que estejam previstas em lei especial. Então, a gente tem possibilidade, por exemplo, para crime tributário de causa extintiva da punibilidade pelo pagamento do tributo. Fora isso do artigo 107, então, decadência, prescrição, e por aí vai, também vai conduzir a absolvição. Ah, então, é uma tese principal? Sim, também é uma tese principal, assim como aquelas que excluem o crime. São as teses, inclusive, em que você deve ter muito mais, assim, cuidado. Por quê? Porque as outras são meio automáticas, né? Você vai olhar ali o crime e você vai perceber se tem, de repente, uma causa de diminuição, dosimetria da pena, etc. Mas essas causas que podem conduzir à absolvição, elas precisam ser demonstradas, assim, com maestria durante as tuas alegações finais na audiência de instrução criminal. Nós também temos as teses de mérito que podem desclassificar o crime. Ah, Cris, como assim? Às vezes, a pessoa está respondendo por um crime doloso e você consegue usar uma determinada tese como erro de tipo, que eu te falei, que exclui o dolo, mas que permite a punição por crime culposo. Então, qual vai ser o teu objetivo ali? O teu objetivo ali não vai ser a absolvição, mas vai ser uma desclassificação. Então, a gente também tem essa possibilidade. teses de mérito relacionadas à dosimetria da pena. Gente, isso aqui é a dor de muitos na faculdade, na prova da OAB, na advocacia. Tem que estudar isso a fundo, tá? Se você é aluno do curso de prática, lá dentro do teu bônus, que é o curso completo de direito penal, tem um módulo inteiro sobre dosimetria da pena, onde eu vou explicando detalhadamente cada uma. Por quê? Quando eu penso em dosimetria da pena, a gente pensa naquele chamado critério trifásico de dosimetria da pena. Lembram? Então, nós temos na primeira fase, o artigo 59, são oito circunstâncias judiciais. Exemplo, afastar maus antecedentes. Eu trabalho isso dentro de dosimetria da pena. Cris, mas qual o objetivo quando eu estou fazendo isso em alegações finais orais? Vou te explicar. Você está lá na audiência de instrução criminal. Já teve denúncia, o Ministério Público já imputou ali uma série de fatores, inclusive a acusação já se manifestou. Então, você já sabe, por exemplo, que a acusação está dizendo que o teu cliente tem maus antecedentes. Sendo que o teu cliente não tem uma condenação transitada em julgado. O teu cliente tem um inquérito em andamento. O teu cliente tem uma ação penal em curso. Então, esse é o momento de você falar, olha, não. Caso o meu cliente fosse condenado, o que se admite só por hipótese, porque você já trabalhou as teses que são relacionadas à absorvição dele, não, ele não teria maus antecedentes de acordo com o enunciado 444 da súmula do STJ, aí você vai trazer ali a tua tese de que apenas uma condenação transitada em julgado que não caracteriza a reincidência é que pode ser utilizada como maus antecedentes. Um inquérito em andamento, um processo em andamento, não. O mesmo raciocínio que você vai fazer quando você vai se preparar para a audiência de instrução criminal e você vai dissecar o artigo 59 aliado a tudo que já foi imputado ao teu cliente para ver o que você pode defender, você vai fazer a mesma coisa na segunda fase, na terceira fase da dosimetria da pena. Na segunda fase, número 2, você vai trabalhar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. E na terceira fase, número 3, isso é método mnemônico, tá gente? Bobeira, mas isso, por exemplo, para a prova ajuda, né? Naquela hora que te dá o branco, te dá o desespero, você lembra? Causa de aumento, causa de diminuição. Onde estão as circunstâncias agravantes e atenuantes? Do 61 ao 67 do Código Penal. Reincidência, por exemplo. A OMP está dizendo que o teu cliente ele é reincidente. A reincidência é uma circunstância agravante. Se você consegue afastar a reincidência, se você domina muito bem esse tema, que, aliás, foi tema de uma das nossas aulas ao vivo, uma das nossas últimas aulas ao vivo, tá bom, gente? De maneira bem dissecada, eu fui ali de maneira bem detalhadinha na reincidência. Então, se você tem um domínio muito grande disso e você consegue afastar, seja porque já passou o período depurador da reincidência, seja pela ordem de acontecimentos não houve reincidência, então a pena do seu cliente, caso ele seja condenado, ela vai ser menor. Ou se você conseguiu reconhecimento, por exemplo, de uma circunstância atenuante, você precisa dominar com muita maestria os artigos 61 e 65. Por quê? Porque eles trazem o rol das circunstâncias agravantes e das circunstâncias atenuantes, respectivamente. As agravantes, você tenta afastar quando o MP imputa, lógico, senão não faz sentido você falar nelas, o MP não imputou, não tem porquê você falar. Por que você vai falar de reincidência se o Ministério Público não falou que o teu cliente era reincidente? Você vai falar como tese de defesa. Mas a circunstância atenuante, não. A circunstância atenuante, você pode trazer para que a pena, ela fique, digamos, num, sei lá, num estelionato. Você tem uma pena de 1 a 5 anos. Você quer que a pena fique no mínimo, legal. Então, você traz ali circunstâncias ou você combate circunstâncias do Ministério Público para que essa pena, ela se aproxime cada vez mais do mínimo ou fique no mínimo ao invés de se aproximar cada vez mais no máximo. É como se fosse uma corda, Cada um puxando de um lado. O Ministério Público puxa trazendo circunstância judicial que prejudique, circunstância agravante, causa de aumento e você puxa para o outro lado. Tentando trazer o quê? Tentando trazer causa, circunstância judicial que seja benévola ao teu cliente, circunstância que atenue a pena lá no artigo 65, causa de diminuição. As causas de aumento e diminuição, infelizmente, a gente não tem um rol. Seria ótimo se tivesse, né? Mas não tem um rol. Então, o que acontece na causa de diminuição e na causa de aumento? Sempre que você olha uma fração, tirando o concurso de crimes, tá? Então, reduz-se a pena de arrependimento posterior, por exemplo, tentativa, são causas de diminuição. Quando você vê o contrário, aumenta-se a pena de, aumenta-se a pena de tanto a tanto, aí você tem as chamadas causas de aumento. Geralmente, o Ministério Público já traz na denúncia as causas de aumento, você vai combater. Mas, além de combater, você pode desenvolver como tese defensiva a causa de diminuição. Ah, mas eu já tratei disso lá na resposta à acusação? Claro que não. Porque lá na resposta à acusação, você só alega aquilo que é apto a trazer a possibilidade de absorção sumária do teu cliente. Se não traz absorção sumária, você não alega. Esse é o momento em que você alega. Então, se tem uma tentativa, se tem um arrependimento posterior, se tem uma causa de diminuição prevista no artigo específico do crime, ou seja, estudo. Ah, não tem um rol, eu faço o quê? Estuda. Por isso que eu falo, escolher a advocacia criminal, gente, eu falo isso pra você estudar aula, né? Escolher a advocacia criminal é estudar pra sempre, não tem jeito. Você tem que estar sempre estudando por livro, estudando por curso, investindo no teu conhecimento porque você tem que fazer o melhor pro teu cliente. Então, teses de mérito que são relacionadas à dosimetria da pena são ligadas à primeira fase, à segunda, e à terceira. Artigo 59, artigo 61, a 67, e causas de aumento e diminuição espalhadas ao longo do código penal. Teses de mérito relacionadas ao regime inicial de cumprimento da pena, anote aí, tenha como parâmetro o artigo 33 do código penal. O artigo 33, ele vai falar sobre o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Lógico que vai refletir aspectos de dosimetria da pena. A depender do que você trabalhe na dosimetria da pena, você pode chegar ali e requerer o regime menos rigoroso pro teu cliente, o regime aberto, trazer uma jurisprudência, o teu estudo tem que também abranger a jurisprudência dos tribunais superiores. Teses de mérito relacionadas à substituição da pena privativar. Aí teve um errinho. De liberdade por restritiva de direito. Qual é o teu parâmetro aqui? O teu parâmetro aqui é o artigo 44 do código penal, tá? Então ali no artigo 44 você vai ver quando que cabe a substituição da pena e você vai saber se naquele caso você pode alegar. Ah, pô, foi um crime de roubo, então você não pode alegar. Por quê? Porque vai faltar requisito do artigo 44. Ah, o crime tem uma pena de 8 anos, então vai faltar requisito do artigo 44. Mas se preencher todos os requisitos você pode alegar. Porque lembra, o que você busca nesse momento da audiência de instrução criminal? Você busca em primeiro lugar a absolvição. Mas se você não conseguir a absolvição, você busca a melhor ou a menor pena. A melhor, restritiva de direitos ou uma pena de multa ao invés da pena privativa de liberdade. A menor pena, você tenta se aproximar do mínimo legal caso a pena ela seja privativa de liberdade, tá? Mas de preferência que ela não seja. Além da substituição, para o teu cliente não cumprir a pena privativa de liberdade, você pode alegar o sursi, tá? Sursi, não é sursis, sursis, sursi. Artigo 77 do Código Penal. Dá uma estudada nele também. Mais uma vez, se você já é nosso aluno, vai lá dentro do curso completo de Direito Penal que tem todas essas teses de mérito que a gente está trabalhando aqui, o sursi também. Cris, mas eu já vou falar de substituição. Vou falar de sursi? Claro, você não sabe qual que o juiz vai acolher, você não sabe nem se ele vai acolher. Então, você fala tudo. Esse é o momento de você trazer todas, todas, todas as teses de defesa. Não é para pensar para escolher entre o meu, você vai trazer todas. E vamos torcer para o juiz reconhecer que seja melhor para o teu cliente. Então, na verdade, o sursi, ele entra quando o juiz não substitui a pena, não é uma escolha judicial. Se por um acaso não tiver requisito, o juiz vai aplicar o sursi, o artigo 77. Por quê? Porque um dos requisitos para o sursi é não ser aplicável, não ser adequado, não ser cabível a substituição da pena. Então, se ele substitui, ele não suspende, mas você não sabe o que ele vai fazer. Então, se você tem requisito em tese para os dois, você alega a substituição e em seguida você fala, caso vossa excelência não entenda pela possibilidade de substituição, que suspenda a pena de acordo com o artigo 77, etc e tal. Gente, é nessa ordem que eu estou passando. Estou dando tudo mastigadinho para vocês, hein? Se você tiver que fazer uma audiência de instrução criminal, eu não vou falar amanhã porque você tem que preparar, tem que ter um estudo, mas se você for fazer nos próximos dias e você pegar esse roteirinho, você já consegue fazer uma excelente preparação e saber exatamente o que você vai alegar, tá? Aqui repetindo o número seria oito, mas por fim, o que você tem que alegar? Teses relacionadas ao concurso de crimes. Claro, se for o caso, meu cliente está respondendo por um único crime, então não faz sentido, não tem porquê. Mas quando você tem mais de um crime, você pode muitas vezes tentar afastar um concurso de crimes que seja mais rigoroso, como é o caso de um concurso material, por exemplo, e você tentar trazer um concurso que a aplicação da pena seja diferenciada. No concurso material, a gente tem soma das penas. No concurso formal, no crime continuado, a gente tem a chamada regra da exaspiração. Então, uma só pena aumentada, beleza? E aí, logicamente, você vai tentar trazer isso. Gente, com esse passo a passo aqui, eu tenho certeza que você já consegue se organizar, já consegue fazer a tua audiência de instrução criminal. Claro, você tem que estudar, ajudar o processo, ver direitinho, trazer esse roteirinho, fazer esse rascunho, levar isso pronto de uma maneira organizada. Não vai ler, porque isso nem passaria segurança, você não vai fazer a leitura. Aliás, gente, eu estou querendo trazer, se a gente conseguir para a próxima aula, já vou até fazer uma adequação aí no nosso calendário, porque o nosso calendário já está pronto das aulas do mês de outubro, mas eu estou querendo trazer um especialista para a gente falar sobre a oratória nas audiências criminais. Como que você deve falar, como é que você deve se portar, porque isso também é muito importante. A gente fica achando que exercer advocacia criminal é simplesmente saber penal e processo penal? Não, é ser interdisciplinar também, tá? Você tem que conhecer de muita coisa. E oratória para o advogado é essencial, é fundamental. Então, se a gente conseguir, vocês vão ser comunicados e, logicamente, quem não está aí numa base de e-mail, no WhatsApp, não deixa de estar inscrito aqui no canal para acompanhar, porque a gente já coloca os links das aulas ao vivo. Mas, para a parte de penal e de processo penal, esse roteirinho te salva. E aí, a gente está chegando no finalzinho da nossa aula, passa tão rápido, né? Já estamos no finalzinho aí. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sempre é muito bom, né? Geralmente, a gente pode interagir bastante. Eu sempre consigo ler os comentários e responder. Hoje foi uma exceção, tá? Mas, semana que vem já vai estar tudo certinho aqui para eu conseguir acompanhar os comentários de vocês novamente. E lembrando, quem ainda não é aluno do curso de prática, venha, 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 venha. Inclusive, enquanto você consegue garantir, enquanto você consegue ganhar o curso completo de direito penal. Lembrando, se você parcelar no cartão, gente, a parcela, né? O Luiz, que sempre está aqui com a gente, fala, pô, não é nem uma pizza. A parcela fica R$ 74,50 por mês. Você paga 12 parcelas no cartão de crédito, você fica com o curso para sempre no acesso vitalício. Ainda ganha o curso de penal, ganha o kit. Você tem acesso ao grupo de alunos, você tem ambiente de dúvidas, você tem material de apoio, enfim, tudo o que você precisa para exercer com segurança a advocacia criminal. Então, não fica pensando muito, não, porque quando a gente fica pensando muito, a gente fica estagnado, fica parado, não consegue tomar uma atitude. E, às vezes, são as pequenas atitudes que você vai tomando, um curso aqui que você faz, é uma interação ali, é um simpósio que você participa, que vão trazendo, assim, sites que vão transformar a sua advocacia, que vão transformar a sua vida profissional e, por via de consequência, você vai transformar a sua vida como um todo. Então, eu espero que você faça parte, o link está aí também para vocês no nosso bate-papo, aqui abaixo também, para que você possa entrar no nosso curso. Gente, obrigada pela presença, mais uma vez, obrigada pelo carinho de vocês aqui. Até a nossa próxima aula, se eu conseguir fazer aquela troca para a gente falar com o especialista, com o professor convidado, que é o professor Guilherme Misiara, sobre oratória. a gente vai fazer isso e vai funcionar como uma espécie de complementação desse nosso encontro de hoje, que vai ser também riquíssimo para vocês. Então, eu espero que semana que vem todos vocês estejam de novo aqui na nossa aula ao vivo. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, beijo enorme no coração de vocês e até a próxima terça-feira. e até a próxima. e até a próxima.